O que é o sexy canvas? O sexy canvas em si é esse papel que está na minha mão. Ele é o resumo, ele é aquela pedra preciosa que você coloca no meio do bagulho e faz assim... Mas existe o bagulho em volta, todo, tá? Então, por exemplo, além do sexy canvas, tem uma coisa acima do sexy canvas, que é a metodologia sexy. Free your life Eu não uso muito esse nome aqui, porque é um nome meio... Acho que não é um nome sexy, metodologia parece coisa... Ai, cai na prova, professor. Ai... Mas, enfim, é metodologia. E aí, a metodologia sexy está em cima, é um guarda-chuva sobre o sexy canvas, sobre o sexy flow, que é isso aqui, e sobre o sexy energy também, tá? Principalmente. O que é o sexy canvas? É a base de tudo. Você vai usar isso aqui pra tudo, pra vender, pra falar melhor, pra entender porque o seu concorrente está bombando pela energia dele, e copiar e fazer melhor o que ele está errando, que isso é o sexy flow. Você vai usar pra tudo, você vai usar pra definir o que você quer da vida. Porra, eu quero transar, me divertir, porra, viajar o mundo, ter liberdade financeira, tá tudo aqui também. É por isso que eu falo, é o mapa da porra toda, que a galera, inclusive, fica achando que é papo de maluco. Mas não é, porque é o mapa do humano, então, se é do humano que agrada o humano, é o mapa da porra toda que interage com o humano. Então, entendeu? Não é só pra copy, tá ligado? Todos os gatilhos da copy estão aqui dentro, todos. Muito na criança interior, inclusive. Então, o sexy canvas também, dentro dele tem todos os gatilhos da copy, tem a pirâmide de Maslow, tem Freud, de tudo misturado no mesmo lugar, é muito poderoso, é muito poderoso. E aí, a sexy energy, que você perguntou, é uma nova ferramenta que tem na versão Pandora, versão 3.0 do sexy canvas, que o sexy energy é justamente um resumo dos 14 itens. É simples assim, já posso te ensinar? Quais são das 14 energias do sexy canvas as principais dessa pessoa? Então, André, o que você diria que eletrifica mais em vocês do André? Porque tem o meu sexy energy emanante e tem o que vocês recebem. Eu posso falar, talvez, eu imprimo, assim, eu não sou tipo o Brad Pitt, mas eu sou um cara interessante esteticamente, sacou? Eu imprimo legal. Tem um monte de mulher que paga pau pra mim aqui, homem também, e direct, me acha gostoso, me acha tesudo. Então, eu mexo com vaidade e luxúria em algum lugar, mas não é a principal coisa. A informação que eu trago, do jeito que eu falo, é muito fácil de entender. O meu passado, as empresas que eu vendi, o quão foda eu já fui, a mansão que eu moro. Passa segurança também, entendeu? Eu não sou um carinha que chegou hoje, ei, compra o meu produto e tal. Passa segurança também. Curiosidade, eu falo coisas curiosas. Eu falo um pouco aí que eu dou muito exemplo repetido, mas é porque a minha teoria é essa teoria. Eu não tenho como ficar também contando coisa de tudo toda hora, entendeu? Então, vocês estão certos, às vezes eu dou exemplo do banco de sangue muitas vezes, isso fere um pouco a curiosidade e fere um pouco a diversão, porque a curiosidade também é tudo que é novo, informações novas, mais repertório e tal. Mas é isso, é isso que tem pra hoje e eu ofereço pra vocês muito liberdade. Bem lembrado, bem lembrado, Melissa, em Itaíra, eu falo como em Itaíra, de todo mundo que te fudeu a cabeça, de todo mundo que te atrasou. E eu, deixa eu ver o que mais eu tenho. Eu falo de ganância, eu falo que o Sexy Canvas faz o que realmente entrega de você ficar mais rico e de você otimizar os seus rolês financeiros, ganhar grana. e que tem outros cursos, tem na Sexy School também, de finanças e outras paradas. A ideia é ser um lugar único, onde você vai mudar a cabeça, aprender o Sexy Canvas e ainda vai ter a Sexy School. Ah não, na Semana Sexy não, não posso falar sobre isso agora. Vai ter uma mini universidade dentro do Sexy Canvas Academy Pandora, de copy, de RH, de dropshipping, de oratória, de inglês. Mas não um curso de inglês, tá galera? É só como você aprender inglês em 12 semanas. Por exemplo, hackear o jogo, coisinhas para a sua nova versão, ser foda em várias direções sem muito esforço, sacou? Quem vai vir dar essa aula é o senhor Andrei Turibe, o tucano, que criou uma metodologia super sexy de aprender inglês em 12 semanas. Quem se entrega para a metodologia? Fala assim, porra, inglês em 12 semanas, Andrei, não fode. Não, tu não vai sair o poliglota do rolê O Rei da Inglaterra. Mas ele criou um jeito de você estudar, decorar palavras e depois ele liga as palavras que você decorou, funciona, é muito doido. E ele vai vir fazer uma live comigo, que é um criador de um produto sexy. A gente já palestrou muitas vezes juntos no palco. E ele vai ter uma aula mais profunda dentro da Semana Sexy... Desculpa, não é da Semana Sexy. Dentro do Sexy Canvas Academy, na Sexy School. Então, o Sexy Energy é um resumo das principais energias que vocês sentem em alguém, em algum produto. Qual é o Sexy Energy, sei lá, da Nike? Qual é o Sexy Energy do Outback? Qual é o Sexy... O Sexy Energy, por si só, é mais uma belíssima ferramenta que merece um prêmiozinho Nobel. Por quê? Não é só para você olhar a Coca-Cola e falar... Ah, a Sexy Energy que a Coca-Cola tenta passar é pertencimento, amor e diversão. Tá? Basicamente, concorda? Ah, almocinho de domingo com a família. Coca-Cola e um sorriso. Abra sua felicidade. Segurança também em algum lugar. E é muito doido, né? Olha o Energy de um produto que é usado para limpar a privada, né? O bagulho, o ácido pra cacete. Horrível, destrói seus dentes, sua saúde. Olha o Energy que eles fazem, eles transmutam o Energy para o Energy que o humano se eletrifica. Por quê? Porque está no Sexy Cãos. Só que uma vez que você descobre o seu Energy dentro do Sexy Flow, você fala... Caralho, qual o meu Energy? Se pergunta aí. Qual o seu Energy? Na pessoa física, não no teu infoproduto, não na tua loja de roupa, foda-se. Você. Qual o seu Energy? Vou te ajudar. Você é um cara bem-sucedido e ajuda os outros a serem bem-sucedidos de grana? Se você for, seu Energy pode ser ganância. Você é gostosão, gostosona, bonito, interessante? Não precisa ser de rosto, não. Aquela pessoa que dá uma ajeitada, bota um ácido hialurônico, pinta um cabelo, malha, também dá bom. Você pode ter certeza que a grande parte dos bonitões que a gente chama hoje eram barangos quando criança. Só que eles tiveram tempo e dinheiro para hackear esse jogo. Aliás, eu falo, tem que ganhar dinheiro para hackear o jogo da vaidade no Sexy Canvas. Ah, André, que coisa pequena. As pessoas têm outros valores do que a estética. Beleza, mas então você não vai estar eletrificando vaidade, luxúria e ganância. Entenda, e as pessoas que eletrificam mais itens são mais chamadas para reuniões de emprego, para a sociedade, para rolê, para bater papo. O humano é essa merda aqui. Entendeu? Você é isso, gostoso? Você é uma pessoa, por exemplo, que fode bem? Você é fode gostoso? Mas fode gostoso mesmo? Aquela coisa não, nheco, nheco, nheco e acabou. Você sabe tocar em outros lugares da pessoa? Você sabe ser interessante? Você também está gostoso? Porque isso faz parte da luxúria? Legal. Você é uma pessoa divertida? Você é uma pessoa que consegue dar amor? Porque tem gente que não consegue. Você é uma pessoa que sabe receber amor? Você é uma pessoa que tem amor próprio? Tem segurança? Você é uma pessoa que dá segurança para a pessoa que não vai ficar atraindo ela, com o tatinho, sumindo no sábado e voltando segunda? Você vai fazer recompensa de vez em quando? Você vai dar um presentinho, fazer uma surpresa, tragar uma flor, sei lá, no dia dos namorados? Você vai fazer surpresa, curiosidade? Você vai ser uma pessoa enriquecedora, que sempre tem um assunto novo, que nunca está... Hoje foi o trabalho e foi difícil, amor. Não, não, não quero jantar, já comi com os amigos, vou dormir e dorme. E essa é a sua vida? Você não é uma pessoa divertida e curiosa. Então, qual o seu sexy energy? Escreve aí. Eu fodo bem e sou divertido. É um sexy energy. Eu sou rico pra caralho e tenho um barco e a galera curte vir no meu barco, porque eu sou o velho da lancha. É um puta sexy energy. Entenda? O sexy energy é vida. E o sexy energy te ajuda a pegar uma versão sua nem tão sexy ou quase zerado de sexy energy, porque existem, né? E eu te ajudo a colocar eletrificação em você. E pra que fazer o sexy spy, que eu não falei ainda, que é a ferramenta de espionagem industrial do sexy flow? Sexy spy. Ele é uma ferramenta pra você ir atrás do energy do sexy canvas dos seus concorrentes, ou de quem você modela, ou de quem você admira. Pra ver, porra, o energy do Whindersson Nunes é basicamente diversão e curiosidade. Ele nem é bonito e ele é milionário. Porra, eu sou um cara engraçado. Por que que eu não tento ficar fazendo piada aqui e meme? Sei lá. Mas só de você saber que algo que você modela combina com alguma energia sua. Só que você não tá dando vazão porque seus pais falaram, Meu filho, o que isso é comediante? Vai ganhar um dinheiro? Vai fazer arquitetura? E aí tua vida foi toda nesse flow que você já conhece. Eu sou muito fã do sexy canvas, galera. Eu nem digo mais que eu sou suspeito, porque eu acho que vocês entenderam, finalmente, o poder dessa porra. Eu sou um cara que 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 eu